meu deus o que é aqui dali perto de meu carro que é que eu vou fazer minha nossa senhora eu preciso chamar alguém para me ajudar a tirar aquela doida dali minha nossa senhora deixa eu voltar e ver se meu irmão tá aqui dentro ei ei irmão tem uma doida ali perto de meu carro vamos lá me ajudar a tirar eu vou enganar ela eu vou dizer que vou dar um lanche a ela que eu tirei ela perto de meu carro depois nós dando no pé um bora 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 é senhora a piora não tá com fome não eu tô morrendo de fome vamos ali lanchar aonde é esse lanche ali numa lanchonete embora embora eu tô morrendo de fome lá tem coisa gostosa é comida boa cada seu lanchonete tem comida gostosa lá mais perto mais perto a gente eles me enganaram